O ano era 2016 e eu com meus 21 anos de idade, fazendo faculdade no interior de São Paulo, sempre fui uma menina muito certa, muito decidida, determinada, independente. Enfim, chegou o final de semana em que eu e uma amiga decidimos ir para a capital paulista, passar o final de semana lá, ir num barzinho, curtir, nos divertir. Beleza, fomos. Chegamos, fomos num barzinho ali na Vila Mariana. A gente estava super curtindo, se divertindo, o clima muito gostoso e tal, batendo o maior papo. Quando, de repente, chegou uma mulher ao nosso lado e perguntou se ela podia se sentar ali conosco, um momento. E aí a gente falou que tudo bem, a gente viu que ela estava no bar, ela sentou, virou para mim. Falou, é o seguinte, eu estou com um amigo ali e ele está afim de você, quer te conhecer melhor. Foi bem reto e direto. Falou que ele era um jogador de futebol famoso e tal, mas eu disse para ela que não estava muito afim, eu estava bem na minha e tal. E ela meio que deu uma risada e falou, ó, eu vou dar uma volta, você pensa e daqui a pouco você responde, eu volto. Já, tá bom. E nisso, a minha amiga começou a botar pilha, né? Vai, qual que é a chance de você ficar com o jogador famoso? Pelo menos você vai poder falar que você pegou, que você ficou com ele. Ai, se fosse você ia logo, larga de ser boba e tal, você está solteira, você está de boa, vai curtir e tal. Fiquei assim, falei, ah, quer saber, tudo bem, eu vou lá, pelo menos conversar, saber o que é que rola. E assim foi, a garota veio, disse que tudo bem, que eu iria lá conversar com ele e nós começamos a bater papo. A gente conversou, né, ele contou um pouco dele, eu também falei um pouco de mim. Eu falei que embora ele não jogasse no meu time, eu admirava como jogador e tal, foi bem tranquilo. Depois dali, ele me convidou pra ir pro apartamento dele, que era próximo dali. E eu topei, mandei uma mensagem pra minha amiga falando que estávamos indo pra um restaurante. Eu fiquei com vergonha de contar pra ela que a gente tá vindo pro apartamento, sabe? Mas enfim, fui pro apartamento dele, chegamos lá, já foi aquele beijo louco, aquela coisa quente, ele já foi tirando a roupa, eu também, ficamos nus. Fizemos o que tivemos que fazer, foi do caramba, foi ótimo, foi gostoso, foi maravilhoso. Nós dormimos abraçadinhos, incrível. Até que, no outro dia, quando eu acordo, ele não estava no apartamento. E tinha uma carta e um envelope em cima da estante, ao lado do meu telefone. E quando eu fui ver, na carta estava escrito, bom dia, tive que sair cedo, mas o seu pagamento está no envelope. E eu falei, pagamento? Gente, quando eu abri o envelope, tinha umas 10 notas de 100 reais. Sério. Só que eu me senti tão humilhada, que eu falei, o que que esse filho da mãe tá pensando que eu sou? Ele tá achando que eu tô me prostituindo? Ele tá achando... Não, eu não tô acreditando. Eu não acreditei na hora, eu não acreditei, entende? E na minha raiva, eu acabei rasgando o dinheiro inteiro. Eu saí rasgando o dinheiro, eu peguei uma decoração, taquei na TV e quebrou e caiu em cima de um aparelho de somzinho que ele tinha lá também. E eu tava com café, joguei, rachei a cafeteira. Tipo, quando eu percebi, tipo assim, eu tinha estraçalhado o dinheiro, eu tava xingando ele de tudo, porque eu fiquei muito eufórica, nervosa na hora, eu tava sendo agressiva com a casa dele. E eu decidi que, tipo, daqui a pouco era pior pra mim, ainda chegava alguém, escutava, chamava a polícia pra mim, até eu explicar, né, que eu realmente não sou isso. Então, eu peguei minhas coisas e fui embora, mas me senti muito humilhada. Eu não estava fazendo aquilo porque eu esperava algo dele, eu fiz aquilo porque eu quis, eu fiz porque eu quis, eu estava com vontade, me deu vontade, foi uma experiência. Momento algum, eu pensei que seria tratada como uma garota de programa. E foi isso que eu senti. Então, por isso que eu tive essa reação de quebrar e de rasgar, porque eu sei que muitas pessoas falaram, ai, podia ter ficado com dinheiro. Cara, no momento em que você é comparada com algo que você não é, a sua reação realmente é mais extravagante. E isso aconteceu comigo. E hoje, até hoje, quando eu escuto o nome desse jogador, gente, eu sinto um ranço até do nome desse filho da luna. Sério mesmo, pudera eu falar, se não fosse processo, eu contava que jogador é esse. Oi, maquetes, tudo bem com vocês? Gostaram do vídeo de hoje? Eu trouxe um vídeo um pouco diferente, um pouco mais cômico, né, com história mais, com enredo mais engraçado. Quero tentar trazer esses tipos de vídeo aqui pra vocês também, pra gente ter um entretenimento também divertido. Não apenas entretenimentos mais pesados, né, aqui no canal. E eu super entendi o que aconteceu com ela. E eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você faria. Deixa nos comentários. Me manda sua história nesse e-mail aqui. Me siga nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?